Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 25. É 25, né amor? Dia 25, acertei. Você vê o dia. Dia 25 de maio, eu vou iniciar um vlog com vocês, que vocês amam, né? Essa semana foi uma semana mega corrida, de novo, porque, gente, eu fiquei respirada semana passada, aí aconteceu o quê? Passei pra Raíssa. O bichinho ficou muito respirado, mas tá melhorzinha já, tá? Então, foi aquela semana típica de bebê, né, com gripe. Gripe não, é respiradinho. Ela ontem fez seis meizinhos, coisa linda, menina, seis meizinhos. Ela tá ali na sala com o paizinho dela, então o que eu vou fazer? Como ela tá rolando muito, né, ela tá saindo do paninho que eu coloco. Como já tá chegando frio aqui no Rio, tá bem frio semana, eu vou lavar o tapete, quem lava é o amor, mas aí ele vai ficar com ela ali e eu vou lavar rapidinho ali, não tem problema não, porque a gente tá dividindo. Quando a gente não tinha ela, ele lavava o tapete, fazia outras coisas. Mas aí, um tem que ficar com a criança, né, então ele vai ficar com ela, porque ele tá cansado do trabalho, enquanto ele vai descansando, corre o lindo, né, nela pra mim, e eu vou fazendo essas coisas enquanto isso, tá? Tô acelerada, gente, tô falando muito rápido, desculpa. Eu sou assim, gente, eu tô sempre correndo. Aí, eu vou lavar o tapete, vou dar um jeitinho na casa, não é faxina, é só uma limpeza, tá? Não é faxinão, não, mas eu vou dar uma boa limpeza pra gente manter, né, a casa limpinha. E vou mostrando pra vocês, tá bom? Já tô voltando. Aí você tá aqui, ó, comendo o pezinho. Né, mamãe? Tem um cabelo aqui da mamãe, o cabelinho da mamãe. E aí, meu amor. Pronto. Já vê, ó, que a macaquinha tá atrapalhando ela. Já virou. É assim, gente, vira o tempo todo. Aí, o que tá acontecendo? Aqui, ó, tira o pé, mozão. As pessoas. Aqui, ó, fica esse pedacinho aqui do sofá, porque o tapete é pequeno. Aí, eu vou lavar o grande, vou colocar, ele tá muito velhinho, mas eu vou colocar assim mesmo. Voltou. Raíssa! Cadê o neném da mamãe? Fez seis menzinhos ontem, ó, princesinha. Coção demais o dentinho. Já tem doizinho ali, ó. Pra você lá. Ó, tira a meia, ó. Olha só. Não pode. Não pode tirar a meia, mamãe. Não pode, hein? Não pode. Já tem dois dentinhos, ó. E tá nascendo mais. Ó lá. Fica assim, gente. Tem dia que é três a quatro meias. Ela tira, bota na boca, aí molha. Aí tem que trocar. Fica assim. Né, meu amor? Aí fica nesse rola. Vai, volta. Vou deixar ela aí com o papaizinho. O papaizinho tá aqui, ó. Dá oi, pois, menina. Fala, menina. Eu ontem lavei roupa, já dobrei, deixei aqui, tem que guardar. O espregador tá ali. Tem muito serviço pra fazer, meninas. Vamos ver o que que sai hoje, tá? Porque, às vezes, eu programo fazer um monte de coisa, mas aí não dá tempo. Mas o que der, eu vou fazer, tá bom? Vou trazendo vocês comigo. Já botei o tapete aqui fora, ó. Esse tapete aqui, ó. Quem tá no canal há mais tempo já conhece. Esse tapete tá bem velhinho. Embaixo dele, não tem nem mais aquela proteçãozinha, ó. Acumula bastante pó. Vou ter que tá sempre lavando, porque ele já era usado da minha mãe. Ele me deu ele. Mas eu vou usar ele assim mesmo. Pra proteger só. E esse aqui do quartinho delas, tá bom? Vou lavando aqui, daqui a pouco eu volto. Menina, já coloquei tudo pra cima. Tirei tudo do chão pra poder limpar, tá? Botei tudo ali. Ali as roupas que eu lavei ontem. Já tinha trocado de roupa de cama, ó. Pode ver, tem até roupa de cama ali. Aí eu troquei tudo. As meninas também troquei. Lavei logo ontem. Pra adiantar o serviço de hoje. Porque eu tinha mania de trocar no dia. Aí tinha que trocar roupa de cama. Botar na máquina. Depois ia botar. Aí eu tinha que ficar parando muito. Porque assim... A máquina para. A gente vai lá e bota na corda. Aí perde um certo tempo, né? Eu vou passar esse lustramóvel aqui, ó. Nos móveis. Aqui no balde. Esse aqui é um paninho só com água. Porque eu não tô varrendo com a vassalha normal, não. Tô varrendo com um paninho. E aqui nesse outro eu tenho um sequito. Com um pouquinho de ajax azul. No caso, meia tampinha de ajax azul. E duas tampinhas de álcool, tá? Aí eu vou colocar vocês aqui. Vou botar o tripé aqui. E olha, meninas. O sol... Lavei o tapete. O sol foi embora. Vamos fazer aqui. Já tinha lavado, né? Tava um sol bonito. Eu vou colocar vocês aqui pra vocês verem me acompanhando, tá bom? Tchau, tchau. 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 Aqui, eu já dei aquela limpeza já, tá? Limpei tudinho, limpei lá, ó. Passei um paninho lá. Só não tirei uma por uma, porque eu vou deixar pra fazer isso no faxinão do quarto, tá? Como eu sou um tapinha na casa, aí eu não fiz essas coisas não, porque vai ficar muito demorado. Limpei a cabeceira da cama, forrei tudo. Essa roupa eu vou deixar desse jeito que tá, porque se eu for guardar agora, leva muito tempo. Então, eu vou deixar pra mais tarde, mas eu vou deixar aqui em cima, porque não tem como eu deitar com a roupa aqui. Eu tenho sempre essa estratégia, deixar em cima da cama, que eu sou obrigada a guardar. O chão tá limpinho, tá um cheirinho maravilhoso. Limpei, maravilhoso. Limpei ali, passei um paninho no espelho também, o chão, tudo limpinho. Aqui também, no quarto das meninas, a mesma coisa, só que aqui eu não passo lustramóveis, tá? Eu passo o álcool, aí limpei lá, passei álcool ali, ó. Aquela roupa também vai ficar ali, porque, na verdade, quem guarda essa roupa é a Yasmin, vai falar isso, olha. É Yasmin, seria bom, né? O bebêzinho guardando a roupa é bem complicado. Aforrei a cama tudo bonitinha, limpei ali, tirei ali. Como vocês sabem, menina, aqui em casa é umidade, né? Então, fica caindo a parede, mas mesmo assim eu não desisto, continuo limpando. Porque, às vezes, eu escuto assim, ah, você limpa muito a casa. É por esse motivo, todo dia tem que limpar, porque as paredes estão caindo, tá? Poeira. Então, todo dia tem que limpar. Na verdade, era até passar o aspirador, mas eu não passei, tô usando um paninho molhado mesmo. Tirei o pó de lá. Tá ali, olha a coisinha linda, comprei essa mochilinha aqui pra raíça. Porque essas bolsas grandes, né, às vezes atrapalham um pouco, essa mochilinha tá sendo excelente. Então, eu tô deixando até ali, porque tá sempre saindo, aí já tá na mão. Limpei aqui tudo com álcool, tá? Limpei aqui. O cantinho dela também, ó. Tá tudo limpinho. Ontem eu já troquei a roupinha de cama. O cantinho da raíça. Ah, meninas e meninos, tem perguntas aqui. Eu tô com muita dificuldade pra responder, tá? Por motivos de doença, ou minha, ou da neném, ou dentinho, o que for, né? Então, tô tendo dificuldade. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Eu tô dizendo... Deixa eu virar aqui, quase não vai estourar a luz ali na janela. Como eu tava dizendo pra vocês, eu tô com muita dificuldade pra responder comentários, tá? Porque ela tá numa fase de rolar muito. Ela necessita muito de mim. E assim, meu marido tem que trabalhar também. Então, tem hora que quando ele tá em casa, eu corro pra fazer alguma coisa. E fico com ela na hora que ele não tá em casa, né? Tão me perguntando sobre a questão do dormir. Meninas, a raíça dorme no bercinho dela, aqui no quarto. Porque desde a maternidade, eu costumo as filhas sempre assim. Não critico quem bota na cama. Isso aí vai de mãe pra mãe. Eu não consigo, mas é de mim. Porque eu sei que se eu botar a raíça na cama, eu não vou dormir. Eu vou achar que eu vou dar uma... com a mão nela. Eu vou achar que eu vou amassar a menina. É de mim. Eu prefiro deixar ela no berço, porque eu sei que ela tá protegida. No começo, é muito difícil. Não vou dizer pra vocês que foi fácil, não. Porque eu acordava de hora em hora, quando era recém-nascida. Eu tinha que levantar o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia. Assim que a raíça nasceu, a Yasmin dormia com meu marido lá no meu quarto. E eu ficava aqui no quarto das meninas. Porque eu tava operada, né? E tinha que levantar o tempo todo. Mas eu prefiro, tá? É assim, eu. Porque eu não vou dormir mesmo. Não vou, eu não vou conseguir dormir. Eu sei que eu não vou conseguir. E meu marido também não. Porque ele vai amassar a menina, né? Vai ficar com aquela impressão, vou amassar a criança no meio. Não dá. Pra gente, não dá. E nem coloquei o bercinho lá no quarto, não. Deixei aqui mesmo, tá? Pra ela acostumar com o cantinho dela. E tá dando certo. Porque a Yasmin foi a mesma coisa. Sempre no cantinho dela, no bercinho dela, no quartinho dela. Nunca ficou no meu quarto. Graças a Deus, nunca aconteceu nada de ruim. Dá tudo certo. Até porque eu tenho sono super leve. A menina dá uma tossidinha, já tô aqui no quarto vendo ela, tá bom? É, porque tem muita pergunta sobre isso, tá? Então, eu tô tirando essa duvidazinha. Então, eu já arrumei os quartos. E lavei o tapete. Agora, eu vou dar uma pausa pra dar a frutinha pra Raíssa, que ela já tá indo em introdução alimentar. Mas ela tá só com fruta e suco. Suco é uma tragédia. Aí, você não toma suco. Não aceita. Não aceita, não adianta. Mas a frutinha, ela ainda experimenta. Aí, eu vou dar a frutinha dela, enquanto o marido vai na rua comprar uma carne pro almoço, que a gente tá sem carne hoje, tá bom? Mas aí, ao longo do dia, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou fazendo, tá? Da sala pra lá, tá tudo bagunçado ainda, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Da sala pra lá, tá? Da sala pra lá, tá? Da sala pra lá, tá? Aqui, meus amores, já finalizei a sala, tá? Eu tirei aquela manta que tava aqui pra lavar, já tava bem poeiradinha. Ali tá os paninhos da Raíssa, que eu vou forrar aqui no chão já. Ela tá aqui com o papai, enquanto eu limpei a sala, ela foi lá pra fora. Aqui, eu passei um lustra móvel pra poder dar um cheirinho, né? Conservar e conservar, uma vez por semana eu gosto de fazer isso, limpei o chão, nem tô mostrando muito não, menino, vocês tão cansada de ver eu limpar a minha sala. Aqui eu passei também um paninho, tá? As coisinhas ali que ele tá organizando do mês, tá tudo limpinho. Agora aqui na cozinha que tá pior, porque eu tenho essa louça aqui que tá lavada, essa garrafa aqui de água pra encher, é uma loucinha, tem fogão pra limpar porque tá triste meu fogão. Eu fui cozinhar feijão ontem, tá até a panela ali ainda. É, solto água, mas já viu, né? A banheira da raiz tá linda pra guardar, aqui tá essa sujeirinha de pão, tá bom? Mas aqui na cozinha eu nem vou mostrar não, tô mostrando agora como é que tá, porque já são 10h30, tá vendo? 11h eu começo a fazer o almoço, então eu vou correr pra limpar e a gente gravando demora mais, tá? Aí eu vou correr, eu vou limpar aqui, mas eu mostro o resultado final pra vocês. Eu vou trocar os paninhos, né? Vou só passar um paninho no fogão, só pra não ficar tão sujo, mas vou lavar depois do almoço. Limpar o chão, tá? Fazer essas coisinhas pra conservar. Depois eu volto com vocês. Aqui, pessoal, já finalizei, tá? A cozinha. Limpei aqui, passei lustramóveis, tá? Aqui tá a medicação, porque tá numa semana de muitos remédios, deixando aqui em cima do micro-ondas, que é mais fácil pra poder medicar a neném. Aqui, a mamadeirinha que ela tem pavor. Gente, ela pega essa mamadeira e joga longe. Aqui a aguinha dela, que eu comprei, tá? Tá difícil de beber água, mas tá dando uma colherinha pra ele acostumando, porque no começo é assim mesmo, né? Introdução alimentar, a aguinha, é sempre complicado, tem que ter muita paciência. Passei o sequito no chão, com a mesma misturinha que é de ajaxe e álcool. Não limpei nem geladeira, nada, porque hoje foi só um tapinho pra entrar o final de semana limpinho. Então, pra pegar essa cozinha, o dia que o amor chegar cedo do trabalho, eu tiver uma folga, ele vai ter uma folga essa semana, eu vou pegar essa cozinha de jeito, tá bom? Aqui, ó, limpei tudo, a pia, guardei a louça, tinha que guardar, lavei mais um pouquinho, tá secando ali, tirei o grosso do fogão, porque eu vou começar a cozinhar agora, tá? Aqui, ó, tá tudo bem organizadinho, já deu outra aparência, né? Aí eu vou cozinhar e depois eu volto com vocês, tá bom? A raicinha tá dormindo, tá aqui, ó. Aí eu tô aqui na cozinha, adiantando já o almoço, tá? Daqui a pouco eu volto. Meninas, já montei aqui as almôndegas, tá? Eu faço em casa. Aqui eu tô cozinhando um pouco de macarrão, porque quem consegue comer macarrão é eu e meu esposo, tá? Aqui eu já tô cozinhando o arroz, tá quase prontinho, ali eu olho pra fritar as almôndegas e aqui eu vou temperar feijão, tá? Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí